Crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Pro trouxe pra vocês mais uma vivência que é música! Isso mesmo! Então vamos lá iniciar! Olhos, olho e olho tudo que está aqui Com meus ouvidos ouço e cheiro pelo nariz Com minha boca estou cantando o que eu aprendi Com minhas mãos eu te salvo Com os teus pés posso pular Com os teus braços eu te abraço E te convido pra brincar Com os meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Lá, 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 lá Lá, 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 lá Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi A borboleta voa e voa No cima e no jazim A borboleta voa e voa E descansa pra dormir A borboleta de muitas cores Vai até o céu azul Com suas duas asas De fadinha de fulim Com a borboleta Eu também quero voar Este mundo de muitas cores Para sonhar Voando com a borboleta A borboleta voa e voa No cima e no jazim A borboleta voa e voa E descansa pra dormir A borboleta de muitas cores Vai até o céu azul Com suas duas asas Asas de fadinha de fulim Com a borboleta Eu também quero voar Neste mundo de muitas cores Para sonhar Neste mundo de muitas cores Para sonhar Ela é a borboleta Ela é a minha borboleta Ela é a minha borboleta A mais bela Ela é a minha boneca Sempre cuida de meus amigos Eu vou me dançar e me separar Oi, filho, filho, e como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sabe adiantando os passinhos Pra cima e pra baixo E dando três fundinhos para trás Sempre brinca, desconde, funde Com sua amiga e minha amiga E com a amiga como uma partida de ping-pong Oi, filho, filho, e como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sabe adiantando os passinhos Pra cima e pra baixo E dando três fundinhos para trás Ela é linda, minha boboleta A mais dela, ela é uma boneca Sempre cuidando dos amigos Com sua amiga e dançar Sem parar Oi, filho, filho, e como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sabe adiantando os passinhos Pra cima e pra baixo E dando três fundinhos para trás Sempre brinca, desconde, funde Com sua amiga e minha amiga E com a amiga como uma partida de ping-pong Oi, filho, e como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacude adiantando os passinhos Sacude adiantando os passinhos Pra cima e pra baixo E dando três fundinhos para trás Oi, filho, e como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacude adiantando os passinhos Pra cima e pra baixo E dando três fundinhos para trás E aí, crianças Termina a nossa canção de hoje Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Amanhã a Pro volta com muito mais pra vocês Um beijo e tchau! Tchau!